Fala galera! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do canal que vai responder a sua pergunta Qual notebook comprar? E esse vídeo de hoje é uma continuação do papo que a gente está trocando aqui com o Ricardo Ferraz que é o líder de computadores, do setor de computadores da Intel no Brasil. A gente já fez um vídeo, esse vídeo é a segunda parte, continuação. Se você não assistiu o primeiro vídeo, eu sugiro que você assista. O Ricardo falou alguns aspectos gerais sobre o projeto Atena, que é o foco do nosso assunto aqui. Então você pode acessar esse vídeo pelo izinho no canto do vídeo ou então pelos links na descrição. Então, vamos que vamos para a segunda parte, mais um pouquinho de informações sobre o mundo, o futuro dos notebooks. Vamos que vá! Bom, Ricardo, vamos começar respondendo uma das principais perguntas que eu tenho certeza que as pessoas estão se fazendo. Quando que a gente vai ter acesso a essas novidades e como que a gente vai poder identificar um computador que faça parte desse projeto? Porque não basta ser só a décima geração de processadores Intel, né? Tem mais coisas envolvidas. Exato. Nesse primeiro momento, agora em 2019, a gente já tem vários produtos disponíveis no mercado. Na feira Tember, ali na Alemanha, IFA, desse ano, a gente já mostrou 15 produtos. A gente já tem basicamente 15 produtos disponíveis, tanto produtos para a área de consumo, quanto produtos para a área comercial, de grandes fabricantes como Intel, Lenovo, HP e Samsung. Aliás, no final desse vídeo aqui, nós vamos ter uma surpresinha, um produtinho legal para mostrar para vocês, um exemplo do projeto Intel. E você perguntou também sobre como identificar o produto? Então, a gente vai ter nos pontos de venda e nas lojas, esse ano, uma identificação, um selinho, onde vai estar escrito Engineered for Mobile Performance. Então, os produtos que tiverem essa identificação já são produtos verificados segundo as especificações do projeto Atena. E como eu comentei no vídeo anterior, para que o produto receba esse selo, essa identificação, ele precisa passar por vários requisitos. Pelo menos seis blocos de requisitos. Ah, legal. E quais são esses requisitos? Eu vou dar alguns exemplos. Um desses pilares é o pilar de bateria, duração de bateria. Então, eu tenho, por exemplo, os produtos devem garantir 16 horas de vídeo playback, devem garantir 9 horas de navegação internet e uma carga rápida de bateria de, em 30 minutos, 4 horas de autonomia. 30 minutos? 4 horas de autonomia. Então, assim, são requisitos, especificações não técnicas, mas experiências do usuário, que a plataforma inteira tem que garantir. Não é necessariamente a bateria que vai fazer isso, mas o algoritmo de inteligência artificial associado à CPU, associado à bateria, ao software, a outros elementos, é que vai garantir a plataforma com bateria de longa duração. Legal, ótimo. A gente percebe que vocês estão bem focados na experiência do usuário. Você comentou sobre tempo de bateria e tudo mais. Quais são os outros requisitos que as pessoas podem ter através desse projeto? Um deles é em relação ao form factor, ao formato, ao peso, dimensões do produto. O produto hoje em dia tem dimensões, peso, metade do que era há cinco anos atrás. Então, um exemplo de um projeto que a gente acabou de lançar aqui no Brasil, o HP Elite Dragonfly, que é voltado para o mercado corporativo, o produto pesa menos de um quilo. Imagina, menos de um quilo. Para a gente que está se movimentando de um lado para o outro na cidade, é perfeito. Você não precisa fazer exercício físico em um lugar que leva o celular para cá. Não dá problema nas costas. Exato. E outra coisa é a conectividade. Se você está em movimento, precisa se conectar, então você precisa de interfaces rápidas. Wi-Fi 6, por exemplo, que é a evolução do que a gente conhece hoje, do 802.11ac. O AC, aham. Agora é o 802.11ax. Mais fácil de identificar com o Wi-Fi 6. Ele é em ambientes densos. E imagina na sua casa, eu estou falando de... Eu tenho em casa vários produtos conectados na minha rede de Wi-Fi, todos os celulares, todos os tablets dos meus filhos. Além disso, eu tenho fechadura conectada, eu tenho tomada conectada, tenho... Enfim, vários produtos conectados, mais de 40 produtos conectados hoje em dia. Para ambientes densos assim, essa interface Wi-Fi 6 é quatro vezes mais rápida. Imagina, quatro vezes mais rápida. O 5G, com certeza, a gente vai demorar um pouco para ter aqui no Brasil, mas assim que a gente tiver essa plataforma, já vai estar preparada para receber essa conectividade com o 5G, é isso? Exatamente, vai fazer parte dos requisitos e hoje a gente tem o 4G LTE. E além disso, tem aquela conexão Thunderbolt 3. Isso, eu ia perguntar para ele. Vocês conhecem. Ela é baseada na interface USB-C e ela é oito vezes mais rápida que a USB 3. Imagina. Além disso, num único cabo, você consegue ligar dois monitores 4K, com transmissões de até 40 GB por segundo. E por último, mas não menos importante, e os valores? Como que vão ficar os valores médios em dólar ou reais? Será que vai dar para parcelar em 48 vezes sem juros? No início desse ano, agora em 2019, os preços são preços de produtos premium. Então a gente espera que com o passar do tempo, todas essas tecnologias cheguem aos produtos intermediários. E no Brasil, Ricardo? Quando que chega no Brasil essa novidade para a gente? Provavelmente até o final de 2019 a gente vai ver esses produtos no mercado. E tem outra coisa. Tem uma surpresa para a gente hoje, não tem? Tem uma surpresinha bacana que eu trouxe aqui. Cadê, produção? Vai atrás aí que eu já estou ansioso. Dá uma olhada. Posso desansar? Posso abrir? Por favor. Então vamos lá. Então aqui, né galera, ó. É um Yoga, né. A gente já fez um box, já falou em alguns vídeos sobre outros modelos Yoga. Levíssimo. Leve, tem 1.35 kg. Então tá aqui, galera. Esse tem... Qual é o tamanho da... É um de 14 polegadas, né? 12 polegadas. A espessura dele é menos de 16 milímetros. Super fino. Olha só, galera, esse notebook, hein. Lindo, lindíssimo. Então esse é um exemplo de um notebook que já está dentro dos padrões do Projeto Atena, é isso? Exato. Legal. Leve, compacto, bateria duradoura. Quanto tempo dura mais ou menos a bateria dele? A bateria dele é até melhor que a especificação do Projeto Atena. É um 2 em 1. Pode virar um tabletzinho. E sobre o Instant Resume? O que seria esse Instant Resume? É o que aconteceu aqui agora. Você abriu o computador e ele já ligou. Menos de 12 segundos. Então, já tá ligado. Legal, galera. Fantástico. Lindíssimo. Então, espero que a gente tenha a oportunidade de fazer unboxing e review de um menininho desse, dar uma brincadinha com ele. Então esse carinha seria basicamente assim, a primeira geração dos computadores do Projeto Atena. Ele tá, digamos assim, inaugurando. Exato. É isso? Essa tela aqui tem uma definição bem bacana. Ela é 4K? 4K, hein? Caramba. 14 polegadas. 4K você não consegue nem ver os pixels, com certeza. E pra quem quiser saber mais informações sobre o Projeto Atena, como que eles podem fazer? Entra no nosso site. Tem tudo lá bem detalhado. Legal. Se quiser acessar o site deles, tem link aqui no izinho no cantinho ou então na descrição. Vale muito a pena, porque como eu falei, vai revolucionar muita coisa. E bem, eu vou ficando por aqui, quero agradecer mais uma vez o Ricardo pela presença e agradecer a Intel por confiar na gente, no canal, quando eu tipo comprar. E é isso, né galera? Vamos ficando por aqui. Espero que você tenha curtido os dois vídeos e tenha aprendido um pouco mais sobre esse projeto tão ambicioso da Intel. Vejo você no próximo episódio. Calibração, boas compras e até lá.